E volta com a imagem do SmackDown. O do mundo instanciou. Estamos no caminho da WrestleMania. E essa noite, pela primeira vez, eu vou ver o Brock Lesnar cara a cara, desde que eu acabei com ele e arrepentei o rosto dele no Mask of Swing Garden. E... eu vou fazer a cara dele muito pior hoje na Cardeira do Norte. O que foi, homem sabe? Brock Lesnar... teve problemas no voo. Brock Lesnar... não estará aqui... essa noite. Charlotte, eu também queria o Brock Lesnar. Eu estava pronto para arrebentar com ele. E o cara tá com medo de mim. Ele está com medo do chefe da tribo. Ele está com medo do capiceiro da mesa. Ninguém pode me tocar. Chega, chega, chega. Para, chega. Não interrompa. Eu estou tentando dizer algo. O que? O que? O que você quer? Ele aterrissou. Ele está vindo aqui. Aonde? Aqui, está chegando. porque você só falou que eu não ia vir. Ele não sabia. Ele aterrissou. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou para casa. Espera por mim, chave. Nossa, o que que é isso? O Brock Lesnar usa uma empilhadeira espetando a limusine de Roman Reigns. Desesperado Roman Reigns. E o Bloodline foge. Brock Lesnar arranca a porta da caminhonete. Roman Reigns. Roman Reigns. Você soltou a besta. Roman, você pode fugir. Você pode se esconder. Mas daqui a duas semanas na WrestleMania, eu vou arrebentar mais do que essa porta. Roman Reigns. Eu quero sangue. Brock Lesnar. Roman Reigns. Roman Reigns. Frente a frente. Semana que vem no Raw. Segurança mais do que reforçada.